Olá pessoal, meu nome é Nonado Leal, estou aqui em caráter de agradecimento até ao nosso amigo Di Melo, faz tudo, e Orozuia, tá certo? Por promover esse curso, né? É tão barato, eu posso dizer isso, é um curso que abrange todos os métodos e eu estou gostando muito, minha família está gostando muito, tá certo? Estou aprendendo, está além das perspectivas que eu tinha sobre bonsai, então é um curso muito bom, só tenho que agradecer, né? Agradecer ao Di Melo, o grande advogado que ele é, não vou chamá-lo de mestre, pois ele não gosta que o chame assim, mas na realidade ele é um grande mestre, que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a nossa vida e que venha abrir horizontes, né? Para todos nós, amém? Ô Nonato, cara, muito obrigado, velho, obrigado pelo carinho mesmo, vou ficar honrado em ter você lá na página lá do curso, cara, muito obrigado mesmo. É isso, meu amigo, eu que me sinto honrado por fazer parte de um curso tão maravilhoso, estando à frente uma pessoa abençoada como você, tá certo? Muito obrigado.